E aqui estamos de novo para o nosso Far Cry Vamos então aqui dirigir-nos para a missão Não caímos, não caímos Parece que não haver aqui ninguém E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Ok, como você está tomando o barultimo? Aqui a camp! Agora por uma luz. Estão ali um gajo, está aqui outro. Ainda são os poucos. Trinta e seis paus. 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 Oh! Shut up, bitch! I'm a bitch! Holy fucking shit! Shit! Whose body is that? Shit, it burns like a mother when I'm pissed! Should've used the rubber! No more reinforcements! Find whoever did this! Hey! I'll show the war! Your arm is trashed! Don't let him get the weapons! Oh boy! Hey! Fuck me! You didn't put a weapon in the cage! He's a peasant! Whoa! Shit's exploded! We've lost everything! Whoa! Oh my god! Oh my god! He's ill! Salta! What? Your game! Shit! I'm gonna bomb you off! Falta um... Oh! I'm gonna do it! Você está alinhando! Não! Você não vai morrer! E a outra! Um bom trabalho. Agora, me diga sobre seus amigos. A rádio disse que o Voss estava gravando vídeos de Ransom de PC. PC? PC... Parate's Cove, mas chamá-lo Sunset Cove, que é uma das prisões Lembre-se, Jason, a força que você recebeu do passado, vai te ajudar a sucessar Agora temos que ir invadir a prisão Mas queria apanhar aqui algum dinheiro O que é o dinheiro deste gajo, ir aqui aos diamantes, ver o que é que há por aqui O que é que faz? O que é que? O que é que? Certo, eu estou com o bem, agora Estou com a terra de cima Agora, vamos lá Estou com a terra de cima 33 paus Tanto alejei na serra Macaco de caralho Entretanto posso sair Enganei-me na tecla Ok Já não me lembro qual é a tecla para irmos ao tutorial Desabilidades, criação Isto já temos Tecla de rato 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 Fazer os upgrades Que eu queria tirar de outra vez Que eu queria tirar de outra vez Tecla de rato Tecla de rato Tecla de rato